O último final de semana, aqui no município de Juara, teve uma grande movimentação no setor policial, principalmente na questão de acidentes e trânsitos. Para se ter uma ideia, em resumo, cinco pessoas foram hospitalizadas nesses acidentes. Dentre todos, apenas três foram registrados. O primeiro aconteceu aqui em nosso município, onde três pessoas estavam em uma motocicleta e acabaram sendo atingidas por um carro que vinha ali nas proximidades. Outro acidente acontecendo entre uma caminhonete Hilux e uma motocicleta na noite de sábado. E um terceiro, ainda sendo registrado nesse final de semana, em que o motorista teve a sua visão prejudicada pela luz do sol e acabou atingindo um pedestre. Para mais informações em relação ao histórico dessas ocorrências, O tenente Elton respondeu e falou a respeito dessas ocorrências registradas nesse final de semana em Juara. Tivemos um final de semana bem movimentado, principalmente com relação a acidentes de trânsito. Foram quatro acidentes de trânsito com cinco vítimas. Começamos sábado pela manhã ali na avenida que separa o Jardim América do Porto Seguro, quando uma pessoa, uma senhora e o seu filho ficaram feridos por meio de um acidente. A polícia militar foi acionada e fez o boletim de ocorrência. Um sábado à noite tivemos uma ocorrência na avenida Rio Arinos, ali no semáforo, popularmente conhecida ali na intersecção da borracharia do Jereba, onde uma caminhonete relux e uma motocicleta vieram a colidir, né? Inclusive danificando o semáforo. Ali, uma testemunha que estava no local alega que a caminhonete passou o sinal vermelho. Já o condutor da caminhonete alega que o sinal estava verde e que a moto teria passado o sinal vermelho. O motociclista foi conduzido aí para o hospital municipal, inclusive também o condutor da caminhonete, que teve uma lesão na boca. A gente teve uma ocorrência de um atropelamento, onde um cidadão, segundo ele, saía da sua residência e o sol não permitiu, o sol ofuscou sua visão e não permitiu que ele visse um pedestre e acabou atropelando esse pedestre. Em relação, tenente, a essa ocorrência onde tem uma divergência entre as informações, né? Uma testemunha diz uma coisa, o condutor outra. Para a população entender, nesses casos, como que a polícia procede? A polícia procede como foi feito nesse boletim. Foi narrado as duas versões no boletim e encaminhado para a Polícia Civil, né? A Polícia Civil agora tem um dano ao patrimônio público, provavelmente será instaurado em um inquérito pela autoridade policial. Vão ser ouvidos as partes, inclusive o condutor da motocicleta. Vale ressaltar que nem o condutor da caminhonete, nem o condutor da motocicleta possuem habilitação, né? São habilitados. Essas, todos serão provavelmente inquiridos e vai tentar se apurar a verdade, né? Sempre dizendo que a testemunha, em caso, por ser uma pessoa isenta do fato, tem mais peso, né? Tchau, tchau. Tchau.